Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo em maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo. E você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí no... Vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar imenso com o vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insani, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tamo hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Tamo com 1.500 dólares aqui no site que dá um pouco mais aí de 8 mil reais, cara. 7.800 reais mais ou menos ali. E, mano, lembrando a vocês, código amigo ativo, 40% de bônus aí, top. Para todo mundo poder postar mais o brindezão top, guys. Tamo com 1.500 dólares, manos. E hoje, o que eu vou fazer, cara? Manos, hoje eu vou abrir 1.500 dólares da caixinha do Lula Molusco, cara. Vou estrondar essa caixinha, guys. 8 mil reais na caixinha do Lula Molusco. Tá 27 dólares, ela tá bem carinha aí, velho. E quanto mais cara fica, melhor a porcentagem. E, cara, hoje eu quero ver se eu ganho uma Firecept, uma Medusa ou uma Alva e Dragon Ball nela aí, manos. Quem sabe uma Blaze ou uma Fade. Então, manos, vai dar para abrir muitas caixas aí, cara. E bora lá, mano. Bora estrondar essa caixinha. Lembrando que no CSGonet você ganha 40% de bônus no depósito, utilizando o código amigo, beleza? Então, guys, se você depositar 1.100 dólares com os códigos amigo aí, você vai ter ali uns 1.500 aí que a gente começou. Então, um pouquinho mais, guys, então, cara. Tudo a partir de 1.100 ali seria Profit, beleza? Mas a gente quer terminar acima do 1.500, claro. Bora lá, velho. Desolate Space Cartel. Manos, por enquanto tá dando prejuízo. Bora lá, bora abrir 4x aí, mano. Tudo de 4x, vai dar para abrir. Mano, mais 12x de 4x aí, cara. Bora lá, mete... Marcha, bora lá, velho. Mete Marcha e bora, velho. Pelo menos uma Hot Rod, ó. Quero saber, pelo menos uma Hot Rod, uma New Trade. Umas duas SMOV, uma Dragon Ball, uma Poseidon, uma Hypnotic, umas 3 Masterpiece. Por enquanto tá dando muito ruim, mano. Por enquanto tá dando muito ruim na caixinha do Lula, velho. Mano, desert Handicall, não. Cara, se vir uma Glock Fade, uma Poseidon, uma Medusa, qualquer coisa assim, já tá muito perto do Profit, velho. Mas, também a chance é difícil. Vê uma SMOV agora pra tentar só atirar um prejuízo. Cara, uma Handicall, umas duas Blazes também já é uma boa jogada, cara. Ó, por enquanto Masterpiece, por enquanto tá dando ruim. 82, estamos perdendo dinheiro pra caralho. Ah, vamos lá, velho. Eu confio, velho. Esperança é a última que morre, cara. Esperança é a última que morre. Temperatriz, assim, MOV. 107 Dólar. Vamos ver aqui. O que vem agora? Tá, dando ruim, dando ruim, velho. Mano, eu confio que vai dar, vai vir alguma coisa boa ainda, cara. Eu tô torcendo pra vir uma Fire Serpent e uma Medusa pra frente, velho. Uma K-Night, quem sabe, velho. Um 4 Antigaça. Uma Glock Fade. Torção, ó. Temos 5 aberturas, velho. Tá ruim, velho. Tá ruim, cara. 5 chances pra tirar um Profit, a gente tá no prejuízo. 5 dólares, velho. Mano, isso daqui pode dar muito ruim, velho. A gente pode pegar 1.000 Dólar nessa brincadeira, velho. O Knott, que agora foi um Profit, beleza. Tem que dar, ó. Nossa, 3, tomando as 4 últimas. Esse daqui mais 3, velho. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Vai ter que vir alguma coisa boa aí, senão ferrou, velho. 3 chances pra vir uma Glock Fade da vida pra ele sair do Profit, velho. 3 chances, velho. Eu não sei, vim umas 2 Blazers também já, mas é difícil vir 2 Blazers, cara. Uma Red Cannon. Se move. Não foi bom, mano. 2 chances, guys. 2 últimas chances, mano. Vamos sair no prejuízo, velho, ó. Vamos sair no prejuízo. Eita, mano. 1, 2, 1, 2, 1. Uts, velho. Última chance, guys. Na verdade, a gente vai poder abrir mais uma ali, velho. Uma caixa, velho. Deu ruim, mano. Deu ruim. 3, mano. Deu ruim, velho. Demos azar aqui na caixinha da Lula, hein, velho. Ai, velho. Cara, 14 dólares, velho. 14 dólares. Vamos tentar 14 para 200, velho. 14 para 500, velho. Quem te sabe, né, mano? Bom dia. Quem te sabe, velho. 2%, mano. Não, velho, manos. Manos, temos aqui 1.150 dólares. Cara, não é que no final, ó, se fosse 1.100 dólares apostado, uns 40%, no final, tinha dado bom, ainda que seria profit. Mas, contando com bônus, a gente tá no prejuízo, cara. Então, assim, manos, ó. Mesmo dando ruim, no final ainda deu profit, cara. E você utilizando o código amigo aqui com 40% de bônus, você ganha 40% a mais. E lembrando, as skins valem menos aqui no site do que vale na vida real, cara. Beleza? Um exemplo pra vocês aqui, claro. M4A4, assim, móvel. 54 dólares aqui no site, certo? M4A4, assim, móvel. Essa M4, na verdade, ela é 97 dólares. 54. 2 é a coisa, ela nunca vai vir essa daqui. Masterpiece. 411S Masterpiece. 52 dólares. A mais 54. A mais barata é 61. Essa daqui vai vir uma Well-Warn por aí, velho. Beleza? Ou pode vir uma Minimal Air aqui também, mas eu acho difícil. OniTaiji. Sempre bem mais caro. Quando é faca, é melhor ainda, pessoal. Como não é faca, ó. No mínimo 138. Mais um profit aí. Mais 20 dolinho. Hypnotic. 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 Cara, 79. Não é essa. Ah, é. Pode vir essa. Ou pode vir uma Effector New Star Trek. Pode vir qualquer uma das duas. Imperatriz de 37 dólares. Vai vir uma de 40 e pouco. Porque eu já tirei uma dessa. Impress. Impress aqui, ó. 40 e 37 dólares. Aí vem essa de 44, velho. Então, se você for contar aí de 10, 10, 5, 5 dolinho. Vai dar aí, mano. Mais de... Nossa, velho. Dá uns 100 e poucos dólares. Vamos dizer que a gente tem no inventário uns 1.300 dólares aí, cara. Perdeu uns 200 ali do valor total. Beleza, mano. Legal. Com um bônus estaria no Profit, cara. Então, mano. Quem não sai Cigonete é fácil de sair no Profit. Até quando você tem azar. Claro. Quanto mais salto você tem, mais fácil vai sair no Profit. Daí, sem dúvida. A gente podia ter saído muito melhor. Claro, mano. Porque se você for depositar 1.500 dólares, não tem por que você abrir só Lula, né, cara. Tem muitas outras caixas, cara. Você abre... Eu preferi abrir tipo 1.500 dólares de sal no caixa do cachorro. Até da minha caixa. Que é um pouco mais barato do que abrir 1.500 dólares da Lula. Que é uma das caixas mais inconstantes do site. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Então, cara. Esse vídeo aí foi uma ideia de um inscrito. Ele falou, abre muitas caixas do Lula, cara. Então, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí. Tinha o código ali pra ganhar o brilhão. É nóis. Valeu. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado. Sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando. Se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.